Fórmula Negócio Online, vale a pena? Bom pessoal, me chamo Jonas e resolvi gravar esse vídeo aqui para montar o meu depoimento sobre o curso do Alex Vargas, o Fórmula Negócio Online. Então nesse vídeo aqui eu vou falar mais sobre a minha experiência, mostrar o curso por dentro para vocês e também te mostrar os meus resultados aí no marketing digital. Então recomendo que você assista esse vídeo até o final porque eu também tenho uma alerta muito importante que você tem que estar tomando cuidado na hora de fazer a compra desse curso, beleza? Bom pessoal, mais ou menos um ano e quatro meses atrás eu estava passando por uma situação financeira bem complicada, né? Já estava difícil naquela época, mas logo depois aí veio a pandemia e eu acabei ficando desempregado, né? Foi mandar embora mais de 400 pessoas da minha empresa e eu acabei aí sendo desligado e tendo que ficar em casa aí porque como eu tenho um filho pequeno, minha esposa estava aí dobrando no trabalho dela, né? Para poder cobrir as contas da casa e eu não tinha mais aula, então tive que ficar em casa cuidando dos filhos, né? Foi quando essa situação começou a me deixar muito incomodado, eu queria estar ajudando, dando uma condição melhor para a minha família, né? E navegando na internet eu vi que muitas pessoas estavam tendo resultados com marketing digital, né? Estavam ganhando dinheiro, estavam tendo resultado, via notificação de venda toda hora para as pessoas. Então eu me interessei bastante por esse mercado e fui dar uma pesquisada na internet, né? Foi quando eu conheci o curso Fórmula Negócio Online do Alex Vargas, né? É um curso aí de marketing digital que vai te ensinar tudo do zero como que você pode estar ganhando dinheiro na internet. Caso você não conheça, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário o site onde eu comprei o Fórmula Negócio Online, né? Conversei com a minha esposa, assim, fiquei bem em cima do muro com medo de estar investindo ali no meu dinheiro e não ter redor nenhum. Porém, assim, depois de analisar bastante e ver alguns depoimentos aqui na internet, eu resolvi fazer a compra desse curso, né? Parcelei lá em 12 vezes no cartão de crédito, comecei a estudar as estratégias. Eu vou mostrar aí para você no meu computador o curso por dentro, né? O que você vai aprender dentro do curso e também logo em seguida eu vou te mostrar os meus resultados. Então peço que você fique nesse vídeo até o final para você também estar tomando alguns cuidados se você for fazer a compra desse curso, beleza? Então fica aí comigo que eu vou para a tela do meu computador. Bom, pessoal, já estou aqui na tela do meu computador. Então aqui eu estou dentro do treinamento Fórmula Negócio Online. Quando você faz a compra, pessoal, você recebe o acesso por e-mail. Então assim, não é golpe, não é pirâmide, não é nada disso. Você recebe o acesso do curso e você vai ter acesso às aulas, né? Então aqui no curso são vários e vários e vários módulos. Eu não precisei fazer todos para ter resultado, mas foi muito importante eu ter começado do início, né? Então você vai aprender como montar a sua estrutura, como pesquisar o mercado, né? Descobrir quais produtos são os melhores para você estar promovendo como afiliado, né? Então tudo isso você vai aprender dentro do curso Fórmula Negócio Online, né? Tem módulos para tudo aqui. Várias estratégias, todas as estratégias validadas hoje no mercado, você vai encontrar dentro desse treinamento. O Alex Vargas, ele está há muitos anos no mercado, né? O curso dele é muito respeitado, porque muitas pessoas hoje têm inclusive seus próprios cursos porque fizeram o primeiro com o Fórmula Negócio Online, né? Então é um curso muito bom, está totalmente atualizado, né? Ele sempre atualizado no curso, o curso é meu, o Jonas, está no meu nome. Então assim, pessoal, depois de estudar aqui o treinamento do Alex Vargas, que você vai aprender como você está aí trabalhando na internet, eu comecei a ter os meus resultados, né? Hoje eu trabalhei com três plataformas de afiliado. Então aqui, eu vou estar tampando aqui os dados dos compradores, porque não é interessante eu estar mostrando, né? Mas aqui o que eu consegui ter de resultado, né? Eu consegui ter um resultado aqui, eu vou até somar aqui para vocês. Deixa eu só pegar a calculadora. Então aqui, pessoal, meus ganhos como afiliado, né? Aqui na Hotmart, começando por plataformas, eu tenho 6 mil, por exemplo, vamos começar por esse dólar aqui, hoje está 5,60 dólares, então vezes 5,60, 5,60, mais 6.264,43. Aqui já deu 7 mil, vamos ver aqui, eu também vou estar tampando aqui os dados dos compradores. Aqui na Monetizze eu estou filtrando só por completa e finalizada, né? Então aqui já passou, inclusive, o prazo de garantia dessas vendas, né? Aqui eu tenho um total de 8.677,19, minha conta aqui também. E aqui na E-DAS, que eu comecei a utilizar recentemente, né? Eu já tive um total aqui de ganhos de 1.519,31. Então o total é de R$17.312,85, trabalhando com marketing digital em casa. Essas plataformas aqui, elas são reais, elas pagam realmente. Dentro dessas plataformas você vai encontrar vários e vários produtos que você pode estar divulgando como afiliado. Mas você só vai conseguir ter resultados se você utilizar as estratégias corretas, né? E para você utilizar essas estratégias, você vai aprender dentro do curso. Às vezes eu fiquei muito tempo tentando vender sozinho, eu não tive resultado, né? Só depois que eu fui investir em conhecimento, eu comecei a ter os meus resultados. Então é muito importante você parar de ficar tentando ali postergar a compra de um curso, porque você não vai ter resultado e você só vai perder tempo, né? Então aqui você tem quase 500 aulas que podem te ajudar a ter esses resultados. Então se eu conseguir, e há assim, milhares de outras pessoas que também fizeram esse curso, também conseguiram, com certeza você também consegue. Então é isso, eu só queria aqui mostrar o curso, né? Ele realmente existe. E também mostrar para vocês os meus resultados, beleza? Bom pessoal, agora que eu já mostrei os meus resultados, vocês viram que é totalmente possível estar ganhando dinheiro nesse mercado, né? Dentro do curso é só você seguir o passo a passo que você vai ter resultados. Algumas pessoas não têm resultado simplesmente porque não aplicam o que aprendem no treinamento, aí fatalmente não vão ter resultado nenhum, não vão chegar a lugar nenhum, né? Então o Fórmula Negócio Online é muito bom, vale muito a pena. O único cuidado que você tem que estar tomando na hora de fazer a compra desse curso é que o curso Fórmula Negócio Online faz muito sucesso, assim pessoal, tem muita busca em relação a esse curso. Então tem alguns golpistas que se aproveitam para tentar vender em sites falsos, né? Colocam até no Mercado Livre, na OLX, e eu não recomendo que você compre nesses sites porque você pode estar caindo em algum golpe e não receber o acesso, né? Por isso aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, eu vou estar deixando o site oficial do curso onde você pode comprar com segurança. E por falar em comprar com segurança, é muito importante que você coloque seu e-mail corretamente, pois vai ser através do e-mail que você vai receber o acesso do curso. Você pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito, pagar no boleto bancário ou no PIX, que no cartão, como eu comprei, em alguns minutos o acesso já está no teu e-mail, no PIX também, e no boleto em até 48 horas, beleza? Então assim, o curso vale muito a pena, se transformou a minha vida de milhares de alunos que fizeram esse curso, com certeza também pode transformar a sua, beleza? Um forte abraço aí para você, que você tenha muito sucesso, que Deus te abençoe, que você consiga todos os seus sonhos e até mais!